As abelhas são seres encantadores, quando estão voando de flor em flor já sabemos que é chegada a primavera. Elas são criaturas fascinantes da natureza proporcionando aos humanos um alimento maravilhoso, chamado mel. Mas elas também podem causar certos problemas às pessoas com alergia, podem causar asfixia e muita dor. As abelhas possuem várias habilidades, seja qual for a sua função temos muito a aprender com elas. Essas pequenas criaturas são tão pequenas que às vezes não conseguimos perceber a presença delas na natureza. Vamos conhecer agora algumas curiosidades interessantes sobre as abelhas, mas antes peço que se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Agora sem mais enrolação vamos ao vídeo. As abelhas tem hábito canibal e sua dieta não tem nenhum segredo. Ela consiste na ingestão de pólen para as larvas e de néctar para os zangões e as demais abelhas operárias. Quando os alimentos ficam escassos para as abelhas elas podem se tornar canibais. Sim, isso mesmo que você ouviu. As abelhas são conhecidas por devorar seus companheiros de colmeia e as larvas quando falta pólen e néctar na natureza. Às vezes faz sentido como alternativa de controle da população. As abelhas comem as larvas e os ovos mantendo assim a somente a população mais velha. Como resultado da absorção dos jovens os alimentos são enriquecidos com maior teor proteínas. As abelhas também procriam por conta própria devido à presença de machos diploides ou falsos machos. Quando esses impostores são detectados na fase larval as abelhas operárias fecham as suas células até que eles morrem e depois se alimentam deles. As abelhas se destacam pela sua eficiência. As operárias assumem uma variedade enorme de papéis. Quando as abelhas morrem dentro da colônia as operárias são responsáveis por recolher os cadáveres, agindo como agentes funerários, retirando os cadáveres da colmeia. Esses versáteis moradores da colmeia também atuam como segurança, expulsando os doentes e eliminando qualquer excesso de machos. Durante os tempos de fome elas aprendem também a identificar as abelhas doentes pelo olfato e as expulsão do ninho. As abelhas mortas são levadas para fora da colmeia, longe do mel e das larvas. Grupos inteiros de abelhas passam o dia limpando. A colmeia, mantendo-a limpa e aquecida. As abelhas têm o hábito e cultura de não defecar e nem urinar em suas colmeias. Em vez disso elas o fazem em pleno voo. Isso causa uma espécie de chuva amarela que sujam os alvos desavisados na natureza. Elas possuem uma incrível percepção. As abelhas possuem um conjunto de sentidos incrivelmente desenvolvido para ajudar em suas rotinas diárias. Os olhos do inseto são equipados com um campo de visão de 280 graus mais de duas vezes e meio os que formam o campo de visão humano. Isso significa que embora as imagens de televisão pareçam fluidas para nós humanos, uma abelha pode diferenciar cada quadro individual. Seus poderes de percepção de cheiro também são muito afinados. Certamente as abelhas são atraídas por certos tipos de flores para facilitar a polinização. No entanto, esta função também serve como identificação e como chamada de acasalamento. Cada grupo de abelhas tem um cheiro único e os companheiros de colmeia usam para se identificar. E quando chega a hora de uma rainha deixar o ninho e começar uma nova ninhada, seus feromonios atraem os zangões para acompanhá-la em sua jornada. As abelhas não conseguem ver o vermelho. Elas possuem cinco olhos. Você pode pensar que isso permite que elas enxerguem com um nível de clareza maior do que outros animais. Mas esse não é o caso ou não exatamente. As abelhas possuem dois olhos grandes nas laterais da cabeça e três olhos adicionais mais simples no centro da cabeça para ajudar na navegação do voo. No entanto, as abelhas identificam muito poucas cores. Pesquisadores não sabem ao certo sobre quais cores são percebidas, mas há um consenso, é que elas se encontram principalmente dentro do espectro de cores azul esverdeado com alguns tons laranjas e amarelados. Esse é o espectro de luz de 300 a 650 nanômetros e exclui totalmente a cor vermelha. As abelhas provavelmente veem o vermelho como o preto. O recurso incrivelmente adaptável que ajuda as abelhas a compensar esse intervalo menor é que elas podem ver a luz ultravioleta que é invisível para os humanos. As abelhas usam esse espectro que é denso no centro das flores para guiá-las até seus alvos. Se privadas de frequências de luz ultravioleta, as abelhas perdem todo o interesse em trabalhar a menos que sejam forçadas pela fome. As abelhas realizam rituais de acasalamento. Os rituais de acasalamento entre as abelhas são horríveis para os machos, levando eles à emasculação e finalmente à morte. As abelhas zangões servem apenas para fertilizar a rainha, sofrendo a perda traumática de seu endofalo que permanece dentro da rainha. Acredita-se que esse método garanta o sucesso da reprodução selando o esperma dentro da rainha e impedindo novos acasalamentos. No entanto, como o próximo zangão a se aproximar da rainha removerá o órgão reprodutor do macho anterior e continuará o processo de fertilização. Para muitos machos é infrutífero com seus abdômenes abertos. Os zangões morrem rapidamente mesmo que eles sobrevivam tendo servido ao seu propósito. As abelhas zangões feridas são injetadas de seus ninhos e a rainha salva o esperma e nunca mais a casala. Elas têm uma incrível habilidade de reconhecimento facial. Se você já sentiu como se uma abelha estivesse mirando em você perseguindo especificamente você, é bem. Provável que você estivesse certo. As abelhas demonstraram reconhecer rostos individuais ainda mais interessante. Elas usam os mesmos métodos que os humanos usam para fazer isso. As abelhas reconhecem grupos de linhas e formas como um padrão em um processo conhecido como processamento configural. Elas também podem se lembrar desse padrão para mais tarde quando uma fonte de alimento associada a fotos de rostos e tigelas de água associadas a elementos não. Faciais Os biólogos testemunharam os insetos aprendendo a encontrar os rostos com alto nível de precisão. Com o tempo as criaturas foram capazes de distinguir entre rostos simples de pontos e barras e rostos fotográficos mais intrincadas. As abelhas trabalham como verdadeiros agentes secretos. As abelhas podem até ser usadas para aumentar a segurança interna. Os receptor altamente sensíveis que as abelhas usam para detectar até mesmo o menor vestígio de pólen em grandes áreas podem ser treinados efetivamente para procurar outras substâncias. Algumas pesquisas para segurança têm experimentado expor as abelhas a cheiros químicos associados à produção de bombas e treinadas para fazer um enxame. Quando os cheiros são detectados, pequenos dispositivos de rostos são anexados aos insetos para facilitar a localização de um enxame em áreas abertas, pequenas câmeras também detectam movimentos das abelhas e as mesmas que esperam uma recompensa de água com açúcar quando detectam um composto-alvo. Você pode pensar que o único propósito de uma abelha operária é fazer mel. Seria uma característica inata e as abelhas não têm ideia de como fazer mel. Quando nasce elas têm que ser ensinadas pelas abelhas veteranas. Na natureza estudos descobriram que as abelhas aprendem observando os seus parentes mais experientes, as novas. Abelhas observarão para quais flores as outras estão migrando e seguirão seu exemplo. No entanto, as abelhas mais jovens devem aprender mais rapidamente porque as asas das abelhas forrageiras mais velhas estão literalmente se desgastando com todo esse tempo de voo. À medida que envelhecem ao longo das poucas semanas de sua vida, elas voltam lentamente para o serviço da colmeia para preservar suas asas para uso emergencial. Outra contribuição em comum das abelhas é a medicinal. Ela vem do campo da pesquisa de esclerose múltipla. Alguns pacientes de esclerose múltipla estão passando por um procedimento conhecido como apterapia, em que seus nervos danificados são pecados por abelhas para estimular a estimulação e o crescimento. Os pacientes também consomem própolis que é a cola serosa que as abelhas usam para selar suas colmeias. Melcro não filtrado ainda contendo cera de abelha e própolis e geleia real, que é a comida de bebê criada pelas abelhas para as larvas. Para aproveitar ao máximo os efeitos, os resultados ainda não foram comprovados em um ambiente clínico, mas milhares de pacientes são submetidos a esses procedimentos todos os anos e com muitos alegando uma grande melhora nos sintomas. Qualquer um que já tenha visto um favo de mel pode dizer imediatamente que as abelhas são excelentes matemáticas. De fato, grandes mentes muitas vezes refletiam sobre o nível de eficiência com que essas pequenas criaturas podiam alcançar ângulos tão exatos, quanto os encontrados no padrão hexagonal dos favos de mel. Quando de fato descobriu-se que os favos de mel silvestre são inicialmente redondos, a forma do corpo da abelha e são aquecidos durante a formação, o que faz com que as paredes derretam e formem a forma estrutural mais natural para sua orientação, que é um hexágono, isso não significa que as abelhas não sejam Dotadas no departamento de cálculos, é apenas de uma forma muito menos esperada, as abelhas são exploradores por natureza, dedicada ao propósito de buscar alimento e devolvê-lo à colmeia. A abelha operária é especialista em navegação e cálculo, uma dança complexa realizada ao retornar à colmeia alerta as outras abelhas para a presença de comida. Pequenas variações foram observadas na tela para indicar a distância ou ângulo de voo em relação ao sol e até Abundância da fonte de alimento Uma dança mais animada indica grandes níveis de oferta enquanto uma menos animada indica quantidades menores, você pode acreditar ou não, mas até as abelhas sofrem de insônia e esse mal tem sido um assunto debatido há algum tempo se as abelhas realmente dormem ou não. Muitas das pesquisas informativas sobre essas criaturas insistem que elas eventualmente morrem de exaustão, isso é verdadeiro e falso, Na realidade as abelhas são mais parecidas com narcoléticos do Que quem Sofre com insônia? Pesquisadores observaram curtos períodos de tempo, 30 segundos em média, quando as abelhas estão em repouso, suas antenas caem e seus corpos ficam relaxados. As abelhas mais jovens são tipicamente esporádicas em seus hábitos de sono, enquanto as abelhas mais velhas têm hábitos de sono mais regulares, até mesmo se retirando para as células de sua colmeia para uma soneca rápida. Essas rajadas curtas parecem ser tudo que uma jovem abelha consegue entre 3 a 6 semanas depois de fazer seu primeiro voo, abelha média trabalha até a morte, literalmente caindo de exaustão. Então comenta aqui qual desses fatos sobre as abelhas mais te surpreendeu. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like. E caso ainda não seja inscrito, se inscreva aqui no canal ativando as notificações.